Aê, é o DJ Wesley Gonzaga, quem é fã aplaude e quem odeia assiste o papaiote Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabetão Dançando o riveu Mandela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada batendo o popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rotina, não caio em qualquer papel Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rotina, não caio em qualquer papel Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rotina, não caio em qualquer papel Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bunda Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bunda Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Então vai já se preparar, na rabatão mata Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rotina, não caio em qualquer papel Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rotina, não caio em qualquer papel Ô Juliana, vem de boca, vem de boca, vem de boca, vem de boca na banana Ô Juliana, vem de boca, vem de boca, vem de boca na banana Com ciúmes da Chinaína Juliana só reclama Juliana É o DJ Wesley Gonzaga Quem é fã aplaude E quem odeia Assiste de camarote Wesley Gonzaga O que tu quer de mim?